E aí gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o favorito de março Pela segunda vez, porque a primeira tava... Eu gravei o vídeo inteiro, gente, tava tudo completamente desfocado Que raiva! Mas agora, aqui estou eu E eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos desse mês Eu vou começar com o Flash Tattoos Que tá meio desfalcado aqui, mas eu realmente usei muito esse mês Eu queria uma dessas há muito tempo Agora que a moda chegou aqui Doncinha da felicidade Eu finalmente pude comprar E eu vi muitas lojas vendendo uma carteirinha por 20 reais Mas eu comprei o meu no Camelô por 10 reais E já me falaram, reza a lenda Que tem no centro 3 carteirinhas por 10 reais Então, gente, isso é muito divertido Eu acho muito legal Eu totalmente esqueci o conceito de menos é mais Eu botei em cada canto do corpo Eu tinha uma tatuagem dessa Eu vou botar uma foto aqui Eu usando O meu durou, assim, uns 2 dias 3... esforçando Porque depois de um tempo ele começa a perder um pouco o brilho Aí vai ficando uma cor diferente O desenho vai ficando um pouco desgastado Mas assim, é super divertido Se você vai pra uma festa Um luau Ou na praia É um acessório a mais Eu acho muito legal Então, esse é o primeiro favorito O segundo favorito é esse delineador da MAC Que é o Black Track Ele tá... ele tá com um buraquinho no meio já, né? Coitado Mas ele é muito bom Esse mês eu comecei a usar enlouquecidamente delineador em gatinho Eu não sei Cada mês é uma maquiagem diferente Que o Cisma dessa vez foi o delineador em gatinho Deli... Eu costumava fazer com sombra preta Mas não fica tão preto e ela acaba saindo depois de um tempo E com o delineador ela fica assim, bem intensa e dura o dia inteiro Então eu troquei por isso e eu tô amando Tô usando todo dia praticamente Então... bem legal O terceiro favorito é assim, o melhor amigo de quem tem cabelo platinado Um, dois na verdade Que é o Shampoo Seco Eu tenho usado ele bastante esse mês Não que eu não esteja tomando banho Eu tô tomando banho Mas... não sei Até se você tem cabelo oleoso Ele é muito bom Porque ele tira um pouco daquela aparência de cabelo oleoso De oleosidade Então é muito bom E além de tudo ele dá volume Que volume pra mim é sempre muito bem-vindo Esse é o da Batiste E eu nunca testei outro Eu não sei esse Esse eu gosto muito Mas eu já ouvi falar que o da 3C6 é muito bom Então eu não sei Tá aí dois pra vocês testarem Mas esse aqui é o que eu uso e recomendo O próximo produto Eu tenho essa palheta da... No... Tá bem... Bem cansada essa palheta Essa palheta da Caterine Hill Catarina Hill Ela caiu no chão Então eu perdi umas quatro cores dela Mas... Enfim, essa palheta Ela é muito boa Aqui uma palheta só Além das cores serem super pigmentadas A gente tem cores neutras Cores mais vibrantes Como essas aqui E cores mates e brilhosas E cintilantes Então essa palheta é muito completa Mas não é nem a palheta toda Que é o favorito desse mês Na verdade é essa cor aqui Que é um... É um amare... É um... Gente, o que tá acontecendo? É um marrom É um marrom quente Então ele é muito bom Se você faz um olho chumado Um olho preto Qualquer cor de sombra que você use E você passa ele no côncavo Ele dá um acabamento muito bonito Ele fica bem... Dá uma cor de transição Seu esfumado vai ficar mais bonito Então... É uma cor que eu tô gostando muito Pra usar nas maquiagens E se você não tiver uma cor... Nenhuma cor parecida com essa Você pode sempre usar um laranja Mas assim... Pega bem pouquinho Pra não ficar laranja Mas então é uma cor muito bonita Pra dar um acabamento legal Nas maquiagens Que eu tenho usado bastante esse mês Um dos favoritos Preferidos desse mês Que é... Esse... Colar Maravilhoso Amido Que ele tem esse cristal Eu tava querendo um colar desse Há muito tempo Só que a maioria dos que eu via Era muito caro E eu fui numa loja que... Eu conheci há pouco tempo Mas eu acho que ela é recente Que é a Free Spirit Que é uma loja muito legal Depois entrem no Instagram deles Tem cada coisa maravilhosa Não tô sendo patrocinada por eles Adoraria Mas... Não Mas é uma loja que tem roupas Bem assim... Estilo borro Festival É bem legal a loja E eu comprei esse colar E o preço foi bem em conta Eu não lembro quanto foi Mas pra eu ter comprado Foi em conta Acreditem E ele é bem bonito Ele tem... Ele é bem... Ele é compridão Não dá pra ver aqui Mas ele fica bem aqui embaixo E eu tô adorando usar ele Com vários outros colares Então eu boto ele Que é mais comprido Um mais curtinho Depois um mais curto Fica bem... Bem... Dá um... Tcham a mais ao look Então eu tô gostando muito Desse colar Eu tô usando com praticamente Todas as minhas roupas Porque ele realmente é um colar Que vai com tudo, né? Então cada roupa que eu vou Boto ele Fica... Ficou legal E saio de casa sim O próximo favorito É uma coisa pra ajudar Nesse calor Porque apesar do verão Tá quase indo embora O calor, né gente? Continuou Quem não quer calor É esse chá Que é muito fácil de fazer Você faz o chá Como você faria qualquer outro chá Eu usei esse Earl Grey Que é um chá preto Com mais algumas coisinhas Quando ele estiver pronto Você adiciona a quantidade de açúcar Que você quiser É bom botar nessa hora Que é mais fácil de misturar Do açúcar dissolver Enquanto ele estiver quente Bota no freezer Espera uns 5, 6 minutinhos Já é o suficiente Pra ele ficar bom Tira Eu gosto de botar umas rodelas De limão Pra dar um gostinho Eu gosto muito de limão Então eu gosto de botar Mas a casca do limão Você pode fazer ele ficar Um pouco amargo Então ou você espreme o limão Ou corta a casca E bota a rodela Sem a casca E gelo E tá pronto E gente É uma delícia Eu tô tomando vários Eu não costumo tomar muita água Então esse é um jeito De me fazer tomar mais líquidos Porque assim é gostoso Então eu fico tomando o dia inteiro Então muito bom Se vocês tentarem fazer Me diz o que vocês acharam Mas é um que eu tô tomando O próximo favorito Gente Eu agora sou uma menina fit Eu vou pra academia Eu faço exercício Mas pra me deixar mais empolgada ainda Eu ganhei esse tênis Lindo demais Da New Balance É o modelo 420 Gente eu tô completamente apaixonada Isso me fez ficar com ainda mais vontade De ir pra academia E não faltar E esse é um tênis que dá pra ir pra academia Assim Eu não sei se ele é bom pra correr Essas coisas Mas como eu só faço musculação Não precisa ser um tênis específico Eu acho Ele dá pra ir pra academia E você pode usar ele normalmente Pra sair Pra sair Pra sei lá No cinema Eu acho que é um tênis casual Eu não sei Eu gostei muito 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 dele Esse também Esse é um grande favorito desse mês É muito bonitinho Os próximos favoritos Não são itens São duas músicas Que eu tô completamente enlouquecida por elas Esse mês A primeira é The Nights Do Avic Gente É um tipo de música Que te dá vontade De sair E fazer coisas E Minha vida é boa É Eu tô completamente apaixonada Por essa música Eu sou o tipo de pessoa Que quando eu gosto de uma música Eu fico Ouvindo ela o dia inteiro Acabou o bloco de novo Acabou o bloco de novo Eu não paro de ouvir a música Sou dessas E Essa é uma delas Que eu Show no meu carro Fato com essa música Se vocês gostam do estilo dele Vale a pena escutar Porque é realmente muito boa E a segunda É O Changing Da Sigma Não conheço a banda Não sei se a música é recente Se é velha Eu escutei por acaso E amei Então Eu não sei Se vocês já conhecem Eu tô dando dica antiga Eu não sei Eu não sei Que eu tô gostando Muita outra Que me deixa Muito animada E esses foram os favoritos Desse mês Deixem sugestões de vídeos Que vocês querem ver Aqui nos comentários Pra eu saber O que vocês estão querendo ver E fazer E espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Acho muito estranho ainda Para o ambiente de academia Porque é todo mundo Muito Eu fico meio Assustada com aquelas pessoas E todo mundo tá lá E já sabe o que fazer E pegando super peso Gente Eu fui fazer uma aula de localizada Não A galera pegando peso De 13 quilos 15 quilos Eu peguei de um Mas eu chego lá Vocês vão ver Daqui a pouco Tchau 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 I wanna get